Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje o assunto é muito sério, então para você que está acompanhando, que está compartilhando todos os dias as nossas entrevistas, comentando também, eu adoro quando vocês comentam e quando vocês criticam também, eu gosto de algumas críticas, tá? Então, para você que me acompanha também no Instagram, em todas as redes sociais, estão adorando os cortes, estão compartilhando os cortes, compartilha esse aqui também, eu tenho certeza que muita gente vai precisar desse momento aqui, ou está em casa com alguma dúvida e a gente vai tirar essa dúvida agora. Ao meu lado, doutor Charles Albuquerque, que eu conheço muito bem, daqui a pouquinho eu vou revelar para vocês, seja muito bem-vindo. Obrigada. Seja muito bem-vindo, ele que é dermatologista, não é isso? Eu conheço há muito tempo, tá gente? Depois eu vou contar para vocês, vou revelar, por enquanto eu não vou revelar, mas o tema de hoje é um tema que eu acho que todo mundo tem dúvida, que são feridas crônicas, tem solução? Sim, tem solução. Na maior parte das vezes. Então, tem solução. Na maior parte das vezes. Então, continue assistindo aqui o vídeo, gente, porque você vai gostar, continua com a gente, mas vamos entender o que é uma ferida crônica. O que acontece? Ferida crônica é aquela ferida que não curou ainda. Tecnicamente seria o seguinte, quando a pessoa sofre um acidente, um ferimento, sofre um acidente e ela desenvolve um ferimento. Se esse ferimento não cura, no ato do acidente ela tem um ferimento. Se esse ferimento não cura, vira uma ferida. É uma ferida aguda, em poucos dias. Se essa ferida não fecha, e o normal é que feche, é que todas as feridas cicatrizem, vou colocar todas entre aspas, se essa ferida não fecha no período de seis semanas, ela é considerada ferida crônica. Ferida crônica não é uma ferida incurável, é uma ferida que passou mais de seis semanas sem curar. Alguns autores consideram três meses, mas de um modo geral, se em seis semanas a ferida não curou, ela deixa de ser uma ferida aguda e passa a ser uma ferida crônica. Eu digo isso porque muita gente acha que ter uma ferida crônica é uma ferida que nunca mais vai curar. Não é. Qualquer ferida que ainda não curou é uma ferida crônica, se ultrapassou seis semanas. Mas, na maior parte das vezes, a ferida é incurável. Ela está crônica, mas é curável. Na maior parte das vezes a gente vai falar sobre isso. Mas é obrigatório ter seis semanas? É. Pela literatura, a maior parte dos autores falam que, a partir de seis semanas, uma ferida se tornou crônica. Ela cronificou. Antes disso, a gente tem uma ferida aguda até três semanas. De três semanas a seis é uma ferida subaguda ou em cronificação. E se ela não curou em seis semanas, é uma ferida crônica. Mas há alguns autores que defendem que três meses, depois de três meses, se não curou é crônica. Mas, de um modo geral, a maior aceitação é que não curou com seis semanas é uma ferida crônica. Mas aí tem feridas que são crônicas a dez, vinte? Tem isso? Eu acho que... Jura? Eu tenho pacientes que contraíram a ferida aos 30 anos de idade e já estavam com 80 sem fechar. Fazendo curativos muitas vezes todos os dias. Tem feridas de cinco anos, de dez anos, de vinte, de trinta e de quarenta. Nesse momento, tem pessoas que podem estar nos assistindo com a ferida há trinta anos, há quarenta anos. E sabe o que é pior? É que a maior parte dessas feridas que estão crônicas e ativas hoje têm cura. Algumas feridas se tornam incuráveis. Algumas pessoas se tornam incuráveis. A ferida é curável e a pessoa não. Mas a maior parte das feridas são curáveis. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco. Tá. Eu anotei aqui, tá, gente? Porque é um assunto que é muito sério. Então, eu pontuei algumas coisas aqui, porque fica mais fácil pra gente poder entender. Então, eu queria que vocês também, de casa, tirassem essas dúvidas, né? Porque eu acho que tudo que eu vou perguntar aqui, você com certeza tá assistindo agora. Será que isso? Será que é aquilo? Será que tem cura? Será que não tem? Minha mãe tá com problema de ferida. Minha avó, minha tia. Então, aproveita. Chama ela pra assistir agora também, tá? Sobre esse momento. Você defende, então, o PRIV, o que seria o PRIV? Gente, eu queria entender. Porque o PRIV é o princípio da vigilância efetiva no tratamento de feridas, é isso? Do que se trata? O que acontece? Eu trabalho com feridas há 20 anos. E nos últimos 5 anos, eu praticamente larguei a dermatologia e me dedico, basicamente, a compreender isso. Por que as feridas cronificam? O meu grande desafio hoje é interromper a cronicidade das feridas. Como é que eu entendo? Eu vou lhe explicar. O que é o princípio da vigilância efetiva? É o conjunto de informações que eu utilizo para interromper o curso de cronificação. Não, mas eu vou ter que interromper agora numa dúvida. Você disse que deixou a dermatologia. Deixei a dermatologia pra me dedicar a ferida. A ferida é a parte da dermatologia. Porque normalmente existem, hoje, basicamente, as feridas são quase uma área exclusiva da enfermagem. No entanto, as feridas precisam ser tratadas por uma equipe multidisciplinar. Pra você tratar um paciente com uma ferida crônica, você precisa de um cirurgião vascular, você precisa de um endocrinologista, de um cardiologista, de um enfermeiro. Mas, normalmente, quem cuida do paciente em si com a ferida, quem faz os curativos, é o pessoal da enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares. Então, como os enfermeiros mais atuam nisso, os médicos entram na fase mais de pedir exames. Alguns, poucos médicos. Tem um estudo aqui no Brasil mostrando que, de cada 100 pacientes que têm feridas, apenas 3 são cuidados por um médico. 97 é cuidado por alguém da enfermagem. Então, assim, são poucos médicos que se dedicam. A minha dedicação hoje, eu me dedico diretamente às feridas, mas com um objetivo. Eu tenho uma equipe de enfermagem, de auxiliar e enfermeiro, que trabalham comigo. Eles colocam a mão na massa, eles trabalham comigo. E o meu objetivo é compreender a cronicidade e interromper. Então, eu compartilho com eles o que eu acho e o que a gente deve fazer para curar aquele paciente que chega pra gente com 10, 20, 30 ou 40 anos. Então, assim, hoje eu me dedico a feridas com o objetivo de interromper o curso de clonificação, compreender como isso ocorre e difundir isso, na verdade. Entendi. Mas quantas pessoas para cuidar de um tratamento de ferida? Você, é claro, mas tem mais umas 10 pessoas? Quantas? Normalmente, como é que funciona hoje no Brasil e na maior parte dos mundos? A pessoa tem uma ferida, na maior parte do mundo. As pessoas têm uma ferida e ela cuida em casa sozinha, depois de 5, 10, 20 anos, ela já tem uma vida ulcerocêntrica, né? A vida dela agita em torno de uma ferida, ela cuida só muitas vezes. Ou vai no posto de saúde diariamente, faz o curativo e volta pra casa durante 10, 20, 30 anos. Ou vai numa clínica privada, faz esses curativos por anos, até a ferida curar. E fazendo curativos. Isso é o que ocorre hoje. Normalmente é uma pessoa. Quando esse profissional que está fazendo o curativo precisa de algum parecer, se o paciente tiver uma infecção, se o diabetes estiver descontrolado, se a hipertensão estiver descontrolada, se ele achar que tem uma insuficiência venosa ou uma insuficiência arterial, aí eles encaminham pra um especialista. Termina que o paciente não recebe o suporte necessário. Que, na verdade, esse paciente, desde o primeiro dia, ele mereceria uma visão multidisciplinar. Era preciso que ele passasse por vários médicos e por vários profissionais para descobrir o que naquele paciente causou a cronificação. É disso que é o princípio da vigilância efetiva. Então, a gente pode dizer que esse médico que consultou essa pessoa também foi um pouco irresponsável a não procurar saber quando começou essa ferida, por que está há tanto tempo, e vamos fazer um exame. Existe um pouco de irresponsabilidade de alguns profissionais. É, essa é a segunda vez que me perguntam isso. E eu digo que não é muito uma irresponsabilidade do pessoal, é um erro de formação. A gente não pode dar aquilo que não tem. Então, imagina se eu lhe peço agora 100 euros. Eu sei que você tem 300 ou 500 euros aí. Não, eu tenho mais ainda. Eu lhe peço agora. Se você não está com eles aqui, você não pode me dar. Então, assim, um profissional não pode dar aquilo que ele não recebeu. Hoje, a formação médica no Brasil é uma formação depositária. Na medicina, na enfermagem, seja o que for. Então, você recebe da faculdade e você leva aquilo que recebeu para a sua vida. E a formação médica hoje não permite essa visão ampla do ser. Alguns chamam de visão holística do ser. O que ocorre é que, hoje em dia, a gente está dicotomizado. Você vai no ortopedista que cuida só de dedo midinho, ou que só cuida de cotovelo, ou só de ombro. Tem dermatologista que só faz botóxico, entendeu? Se aparecer uma pereba, ele caminha para outra. Então, assim, hoje a formação médica aprofundou nas áreas e deixou de ampliar. Então, tem médicos que têm um olhar profundo numa direção, mas não têm mais amplitude. E a culpa não é dele, a culpa é da formação. Então, assim, a gente precisa passar por uma nova formação. O princípio da vigilância efetiva é esse retorno. E foi por isso que eu montei o curso Feridas Fora da Caixa. Que a gente vai falar agora do Feridas Fora da Caixa, que é o FFFC. Que é maravilhoso. Então, para você que está acompanhando, você pode entrar no Feridas Fora da Caixa. Ele dá cursos para todo o Brasil. A gente vai falar, inclusive, desse curso, dessa palestra daqui em São Paulo. Por isso que a gente agarrou já todos para cá, vamos conversar sobre isso. O que isso significa Feridas Fora da Caixa? O que é? O que é o projeto? Eu acho que é o que acontece. Quando eu comecei a trabalhar com os Feridas Drônicas, porque eu me dedicava, como você sabe, à estética. Eu tinha clínica de estética, basicamente, dermatologia geral estética. E aí começaram a aparecer os pacientes com feridas. E, em Paravé, eu atendia no centro filantrópico. Nesse centro filantrópico começaram a aparecer as feridas de 10, 5, 20, 30 anos. E eu nunca me dediquei a isso antes. Então, eu trabalhava com feridas tropicais. E quando essas feridas de 10, 20, 30 anos começaram a aparecer, eu comecei a me debruçar sobre elas. Isso foi ocupando o meu interesse, né? Para as pessoas entenderem, o que é feridas tropicais? Feridas tropicais são feridas provocadas por agentes tropicais. Por exemplo, a leishmaniose, que é um protozoário que o mosquito pica, entra em forma ferida. Fugos profundos, com nomes estrambólicos. Cromomicose, paracoxidioidomicose, esporotricose. São fugos que entram na pele e formam feridas. Então, essas são doenças tropicais. A ranceníase forma ferida tropical. A tuberculose dá na pele. Tem gente que tem tuberculose no pulmão, mas pode ter uma ferida por tuberculose. E aí forma uma ferida. É uma doença tropical. E aí, é exatamente sobre isso que acontece. Eu, quando comecei com essa experiência nas feridas crônicas, eu percebi que a maior parte dos pacientes não curavam de suas feridas porque eles não tinham sido vistos da forma correta. comecei a sistematizar a minha conduta e perceber que a gente conseguia interromper o curso de cronificação da maior parte dos pacientes que chegaram para a gente, dos pacientes que eram curáveis. Porque há pacientes que chegam a um dano tão grande que se torna irreversível. Mas a maior parte dos pacientes que chegaram eram curáveis. E aí eu sistematizei isso e transformei nesse princípio da vigilância efetiva e ensino isso no curso Finitas Fora da Caixa. Então, o meu objetivo é ensinar os profissionais médicos e enfermeiros a interromper o curso de cronificação daqueles pacientes que eles estão fazendo curativos agora por um, dois, três, quatro, cinco anos. E não conseguem curar esses pacientes com o que tem de melhor no mercado. Entendi. E aí veio para cá, para São Paulo, veio para cá e a gente aproveitou para bater esse papo aqui porque eles estão em um congresso muito importante. É um congresso justamente sobre feridas. Pela primeira vez neste congresso, que eu acho que é um assunto realmente que muita gente precisa saber. Eu acho que nas faculdades, na faculdade de medicina, não teria que ter uma... Não sei se tem uma matéria exclusiva sobre isso, falando sobre uma formação só para tratar feridas. O que a gente pensa em uma feridinha é que a gente diz, ah, eu estou com uma ferida, sabe? Ninguém pensa que isso vai durar 40 anos. Pois é. Infelizmente, não há. Há cursos de medicina que falam sobre feridas. Mas a ferida crônica está entre as doenças negligenciadas. A Organização Mundial de Saúde considera as feridas crônicas como uma patologia negligenciada. E eu digo assim, ela é negligenciada do ponto de vista científico e as coisas estão mudando. Esse congresso é a prova disso, né? Então, esse congresso é da Sociedade Brasileira de Enfermagem, que a enfermeira Mara Blank conseguiu reunir aqui cabeças pensantes de vários países, não só do Brasil, né? E está fazendo um congresso lindo. E ela me chamou para, a Sobenf, me chamou para dar uma palestra aqui sobre dois assuntos dos quais eu domino, né? Um é a chamada de leistaxia inflamatória, é uma teoria que eu venho desenvolvendo, sobre doenças tropicais que se instalam em feridas crônicas e os profissionais não percebem, por isso que a ferida fica 10, 20 anos aí com a doença tropical, sobre outra ferida crônica e ninguém desconfia. E falar também sobre a semiologia das feridas, ou seja, são características das feridas que podem nos levar a entender por que ela está cronificando. Então, eu vim falar exatamente sobre esses dois aspectos nesse congresso maravilhoso. Que é entender o princípio daquela ferida. O princípio daquilo. O que aconteceu isso. Que muita gente não dá palestra sobre isso. Não dá, muita gente não dá. Hoje a gente já está vendo, assim, o mundo científico, agora as feridas estão saindo, eu digo, da negligência científica no mundo inteiro, né? Então, principalmente agora nessa época de pandemia, a gente percebeu que ficou mais fácil isso aí. Muitos congressos online, eu participei de um encontro mundial ano passado, de outro internacional, muita gente se reunindo, eu acho que a gente teve até um florescer da ciência no mundo das feridas, isso vai ser muito bom hoje, chegando muita tecnologia de suporte. Porque antes, hoje, nos últimos 20 anos, o tratamento de feridas era voltado praticamente a curativos, curativos muito caros e que a maior parte das pessoas não tinham acesso. Era muito caro para o serviço público, era caro para o serviço privado, né? Mas, hoje em dia, a gente tem tecnologias que estão barateando o tratamento das feridas, compreensões, até curativos, mas estão barateando o tratamento das feridas, ou seja, além disso, a compreensão sobre o que cronifica uma ferida. Eu tenho uma frase minha que muita gente não gosta, né? Mas eu faço questão de repetir aqui, curativos não curam feridas. Se curativos curassem feridas, uma pessoa não ficaria 40 anos fazendo curativo sem curar. O que cura ferida é você descobrir o que está provocando aquela ferida. Eu vou falar algo que todo mundo vai entender, assim, você já levou alguns cortes durante a vida. Eu já levei alguns, a gente já caiu, já se acidentou, já ralou e não desenvolveu ferida crônica. A gente, quando leva um acidente que corta a pele, ele fecha sozinho entre 7 e 21 dias. É o normal. Se demorar um pouquinho mais, um mês, mas vai fechar. No mundo, isso ocorre com 98% das pessoas. Ou seja, 98% da humanidade é autocurável. A gente cura as feridas da pele sozinho. 2% não. Ou seja, por que esses 2% seriam hoje 80 milhões de pessoas, nesse momento, têm uma ferida crônica há um ano, dois, dez, vinte, trinta, quarenta ou cinquenta. Tem 80 milhões de pessoas, aproximadamente no mundo, com ferida assim. Por que essa pessoa não fecha? Se nós somos autoregenerativos e 98% da humanidade pode curar sua ferida, aqueles dois que não fecham, aqueles 2%, é porque ele tem um impedimento à cicatrização. Então, ele não fechou porque ele está impedido de se autocurar. Isso não serve só para feridas, isso serve para muitas doenças. Ele está impedido de se autocurar. Quando você retira o impedimento, o organismo volta a curar. Então, aí vem. 2% das pessoas que têm um, dois, três, quatro ou dez impedimentos no corpo, está lá o profissional fazendo curativo e todo dia ele não fecha, porque curativo não fecha a ferida. A ferida está impedida de curar por um problema que está na ferida ou no corpo do paciente ou fora da ferida, fora do corpo, na história de vida dele. Mas tem um impedimento que está num desses três compartimentos, na história de vida, no corpo ou sobre a ferida. Enquanto você não tirar esse impedimento, a ferida não cura, independente da terapêutica que você coloca em cima. E qual é a maior dúvida dos profissionais da área, até mesmo de alguns médicos em relação à questão da cura mesmo da ferida? Eu acho que o problema é a falta de dúvida. Eu acho que o grande problema são as certezas. Nós somos muito mais traídos por nossas certezas do que por nossas dúvidas. A gente comete muito erro na vida pelas certezas que a gente tem. Às vezes a gente deixa de gostar de uma pessoa porque tem certeza que ela é ruim, porque a gente simpatiza essa pessoa, você tem certeza e deixa de se aproximar de uma pessoa boa, ou a gente é traído por pessoas porque tem certeza que elas são boas, quando elas nunca demonstraram que são realmente boas para os outros. Então a gente é muito traído, muito mais traído por nossas certezas do que por nossas dúvidas. As dúvidas nos ajudam. Eu acho que o grande problema da medicina e dos profissionais são as certezas. Então um paciente chega, mostra a ferida para ele, ele olha e fala, tenho certeza que é insuficiência venosa. E começa a tratar esse paciente. Trata um ano, dois anos, dez anos e a ferida não fecha. Mas ele tem certeza que é insuficiência venosa, continua tratando insuficiência venosa, fazendo tudo o que é preciso para tratar insuficiência venosa e a ferida não fecha. E ele tem certeza que é e ele não muda a conduta, ele não para para pensar. Ele não tem dúvidas, porque ele tem certeza. Então ele tem certeza que o paciente não está curando porque não se cuida bem. Então para fazer esse, ter uma ferida, para descobrir o porquê daquela ferida, tem que fazer exame simples, tipo exame de sangue, eu acho que, eu acho que... Quais são os tipos de exame que pode ser bem? Então, o tipo de exame depende de cada paciente. É mais ou menos assim, existe hoje, mais de cem causas diferentes para uma mesma ferida. Assim, uma ferida, ela pode ser causada por cem coisas diferentes. Eu estou falando isso aqui, pessoal, assim, cem coisas. Por exemplo, a ferida pode ser provocada pelo diabetes. Pronto, isso todo mundo sabe. Mas olha, 10% dos diabéticos, das pessoas diabéticas hoje, têm ferida. 90% não têm. Então, mesmo no diabético, 90% dos diabéticos não têm uma ferida crônica. Nesses 10% que têm ferida crônica, normalmente eles têm diabetes e outro problema que provoca ferida. Por exemplo, diabetes e obstrução da artéria, provoca ferida. Diabetes e destruição dos nervos, provoca ferida. Diabetes e o descontrole do açúcar. Porque se a pessoa tiver diabetes e o açúcar dela estiver ali abaixo de 120, ela cicatriza a ferida dela. Mas se o açúcar dela estiver de 140 para cima, ela não cicatriza a ferida dela. Então, não é porque ela tem diabetes, é porque ela não está controlando o açúcar. Se ela continuar diabética, tomando remédiozinho, fazendo dieta e fazendo atividade física, mantendo, mantiveram a glicemia abaixo de 120, a ferida dela fecha. Então, ela tem um outro impedimento. Num é a obstrução da artéria, no outro é a destruição do nervo, no outro é o descontrole do açúcar. Entendi. Então, nem todo mundo que tem diabetes e tem uma ferida, significa que ela... Eu não estou conseguindo me expressar, peraí. Já entendi. Nem toda... Gente, é muita dúvida. É muita dúvida. É verdade. Eu preciso assumir aqui para você essa dúvida. Quem tem diabetes e aí se acidenta, se machuca, sei lá... Vai cicatrizar normal se o açúcar estiver controlado. Se estiver com o organismo bem. É bem. E se ela, agora por exemplo, se ela é diabética e além do diabético, se ela tem obstrução das artérias porque ocorre com frequência do diabético, ela pode ter uma ferida isquêmica. Se ela é diabética e além disso ela teve a destruição dos nervos, o pé dela está insensível, aí ela pode ter uma ferida que a gente chama de neuropática. Então a gente acaba um mito agora de que você tem diabetes e não pode se ferir, não pode ficar machucada, não pode nada. Não, você tem que estar bem. Você tem que estar bem. Tem que estar com o açúcar controlado, tem que estar vigiando os pés, ver se não tem neuropatia, se tiver neuropatia. Tem que usar um calçado adequado antes que a ferida surja. Ainda tem essa. Se o nervo já está destruído, se você tem diabetes hoje, olha, pede para, você está em casa, pede para o seu parente pegar um palitinho de dente e tocar na pontinha dos seus dedos. Se você não sentir, você vai ter que ir no seu médico, lá no seu endocrinologista e dizer, doutor, eu estou com neuropatia, os meus nervos estão destruídos. Ele vai te encaminhar para um, aqui tem uma das melhores empresas do Brasil, eu poderia dizer, do mundo, se conhecer esse mundo inteiro, chamada Ande Bem. Ela produz calçados, olha, estou fazendo propaganda gratuita para Ande Bem. Maravilhosa. Para Ande Bem. Não tenho nada a ver com ela, mas é porque isso é importante. Não, mas isso é uma ajuda, uma ajuda. Isso é uma ajuda. Tem aqui em São Paulo essa empresa. Ela produz um calçado para o diabético que ainda não tem ferida, não desenvolver a ferida. Isso é importante que a sociedade saiba, entendeu? Então, ele não tem que esperar ter uma ferida para fazer um calçado para um diabético que tem ferida. Ele vai pedir agora, você pede para o seu parente tocar com o palitinho de dente no seu dedo. Se estiver dormente, vai procurar o endocrinologista, procura o neurologista ou o ortopedista e dizer, doutor, eu estou com perna neuropática. Ele perdeu a sensibilidade. Eu quero que ele me caminhe para o profissional ou vai direto para Ande Bem. Eu acho que até aqui em Osasco, se não me engano. Lá em Osasco. Estamos no Tatuapé, no Frida, Bistrô. Obrigada, Flávia, por essa recepção maravilhosa. Então, ele vai medir, vai fazer um molde do pé da pessoa, vai olhar onde é que ela tem pressão, onde é que ela precisa, que tipo de palminha ela precisa e faz um calçado personalizado. Qual a vantagem disso? É que esse paciente não vai desenvolver ferida amanhã. Então, não é pelo diabetes. É pela destruição do nervo, que já ocorreu. Então, se ele se cuidar, isso serve para o hipertenso. Mas a gente tem inúmeras outras doenças. Por exemplo, o paciente pode ter uma ferida porque tem uma tuberculose na pele. Pode ter uma ferida porque o ácido úrico está aumentado. Então, ele pode ter uma ferida porque um mosquito picou e tem um protozoário. Pode ter uma bactéria. Ele pode ter uma doença autoimune, quando o próprio organismo destrói a pele. Então, a gente tem mais de 100 causas diferentes. Então, o exame que vai ser feito depende da dúvida do médico. Como eu falei, o médico, o enfermeiro, tem que largar as certezas. Ele tem que parar de olhar para o paciente e dizer, eu tenho certeza que essa ferida está assim porque ele não se cuida. E aí, o paciente fica 100 anos, se viver 100 anos, com a ferida, porque o médico, ou o enfermeiro, ou o profissional que cuida dele, tem certeza que ele não se cuida. Ou tem certeza que é doença vascular. Ou tem certeza que é pelo diabetes. Isso é o que pior. O paciente diabético, quando tem uma ferida, ele já fala, é um pé diabético. O pé não tem nem pâncreas. Como é que o pé vai ter diabetes? Não existe pé diabético. Embora a Organização Mundial de Saúde, bem claro, a Organização Mundial de Saúde chama de pé diabético. O diabético, que tem uma ferida no pé, tem uma obstrução da artéria e tem uma destruição do nervo. E se ele tiver uma ferida no pé, nessa conjunção, ele tem um pé diabético. Eu discordo, eu tenho direito de discordar, eu discordo do Ministério da Organização Mundial de Saúde e acho que pé não tem pâncreas, pé não tem diabetes. O que a gente tem é uma ferida no pé de uma pessoa que tem diabetes associada à doença isquêmica e à doença neuropática. E pode estar dissociada disso. E quando a gente entende isso, a gente consegue tratar o paciente melhor. E quando o paciente recebe o rotuloso, a sua ferida não cura porque você tem um pé diabético. Mas, pô, o paciente está condenado pela certeza do profissional. É preciso que os profissionais de saúde tenham mais dúvidas. E é isso que eu faço. No FFC, eu crio dúvidas. Essas dúvidas. Sempre olhar para o paciente. Eu digo assim, toda vez que o paciente chegar com a ferida crônica, 10 anos de ferida, você tem que parar dentro do paciente. A primeira pergunta é assim, por que ele não curou? Essa é a pergunta mágica. Tenha dúvida. Por que não curou? Era para ter curado. Todo mundo cura. Tem uma cidade na Austrália que foi feito o censo em toda a população. Os profissionais bateram de porta em porta. 248 mil pessoas foram avaliadas para ver quantas tinham feridas crônicas. No mundo, dizem que 1% da população tem ferida crônica média, ou seja, 80 milhões. Nessa cidade, 0,02. Ou seja, 99,8% das pessoas não tinham feridas. Ou seja, praticamente não existia ferida na cidade. Então, o normal é não existir ferida. Toda vez que existe, a gente tem que se perguntar, por que ele não curou? Já que na Austrália, 99,8% das pessoas se curam. E no mundo, 98% a 99% das pessoas do mundo se curam de suas feridas. Se ele não curou, ele tem um impedimento. E quando eu tiver essa dúvida, eu largo as certezas que condenam o paciente. E me encho de dúvidas que podem curar a ferida do paciente. Feridas levam à morte? Sim, embora muita gente não saiba. Ferida leva à morte, sim. E quanto mais tempo dura uma ferida crônica, mais próxima ela está de complicar. As complicações de uma ferida crônica é destruição profunda dos tecidos, e o paciente está com cicatrizes de forma. Perder função. Quanto mais tempo, maior a probabilidade de perder a função do pé, da mão, de outra ferida. A outra, infecção secundária. É uma complicação da ferida. Câncer. Um câncer pode surgir de uma ferida crônica. E quanto mais tempo tem uma ferida crônica, maior a probabilidade de surgir um câncer sobre ela. E aí não adianta fazer curativos, porque curativos não curam câncer. E a pessoa não sabe, porque sempre foi uma ferida crônica. Quem vai imaginar que tem um câncer agora no lugar daquela ferida? Verdade. Agora eu vou falar da morte. Além do câncer, uma infecção que entra na ferida, às vezes o paciente tem uma ferida crônica e vai para o hospital porque está com pneumonia. O médico chega lá, pneumonia, morreu de pneumonia. E bota no atestado de óbito, morte, pneumonia. Ninguém pergunta, por onde entrou a bactéria que foi para o pulmão dele? Entrou pela ferida e foi parada no pulmão. Mas no atestado de óbito não está lá escrito que o paciente tem uma ferida crônica. Uma briga que eu vou ter agora é que todo paciente que morrer, que tem uma ferida crônica, tem que entrar no prontuário dele, lá no quarto item. Portador de ferida crônica há tantos anos. Se a gente fizer isso, daqui a um tempo a gente vai ver o quanto ferida crônica mata. As pessoas com feridas crônicas têm mais probabilidade de morrer do que quem não tem uma ferida. Porque a batéria que entra pelo pé, pela ferida do pé, pode parar no pulmão, pneumonia. Pode parar no cérebro, uma encefalite. Pode parar no coração, dando a miocardite, ou a pericardite, ou a endocardite. Pode parar na articulação, dando artrite. Então, assim, a pessoa pode morrer porque tem uma ferida crônica. E quanto mais tempo ela passa com aquela porta aberta, a maior probabilidade. Só que ninguém no mundo sabe, porque não é obrigatório colocar no atestado de óbito que a pessoa é portadora de uma ferida crônica. Não existe morte por uma ferida crônica no mundo. quando deveria ser quantificado e notificado isso. Isso é uma briga que a gente está assumindo para que isso entre nos atestados de óbito no futuro. Viu, gente? Importantíssimo. Mas aí você já escreveu um livro. Já, já escrevi. E está escrevendo outro. É. E chama O Dote de Letícia. É. Por quê? Não tem a ver com ferida. Não tem nada a ver com ferida. É um romance. É um romance que fica em pé, como a gente diz, em um pouco mais de 350 páginas. Que eu comecei a escrever antes da minha filha nascer, quando a minha mulher estava grávida. Relatando. É uma ficção, um romance ficcional que relata a vida da minha filha. Da gravidez até os 50 anos de idade. Então, e aí eu faço um romance em cima disso. É um romance interessante, porque a Letícia sou eu, é você, é qualquer pessoa que questiona o mundo. E os pais de Letícia são aquelas pessoas que respondem o mundo de polos opostos. Então, no livro, as respostas de Letícia vão ser respondidas de vários ângulos e vários prínfos, até os 50 anos de idade. Até os 20 e pouco, quando depois ela começa a dar as próprias respostas dela para a vida. E nesse livro eu faço uma brincadeira. Porque no livro, a Letícia cresce vendo um cofre amarelo no quarto dela. E eu coloco os papezinhos dentro desse cofre amarelo. E digo que ela só vai poder abrir há uns 15 anos no dia do aniversário dela. E no livro ela faz isso. E eu realmente coloquei esse cofre amarelo com os papéis dentro. E no dia 21 de janeiro, o aniversário de Letícia, ela vai receber de presente o cofre amarelo. Ela está há 15 anos esperando para ler esse livro. Por isso que eu vou lançar no dia 21 de janeiro, que é o aniversário dela, o Dote de Letícia, que é esse romance ficcional que está sendo uma... Eu estou tentando torná-lo realidade, né? Então, esse primeiro ato, que é a entrega do livro, é uma cópia do que está ocorrendo dentro do livro, né? Que maravilha! E vai ser lançado logo depois do dia 21. É, vai ser lançado dia 21, no aniversário dela, no fecho de aniversário. Mas para todo o público. Para ali, não. E não todo o público no dia seguinte. No dia 22, a gente vai fazer o Dia de Autógrafo lá em Aracaju. Muito chique, hein, Letícia? Letícia, que eu vi crescer. Muito linda, está maravilhosa, menina. Muito bonita, inteligente. Parece com você. Parece com... Não, ela é mais bonita. Mas, gente, antes de tudo, queria muito agradecer, porque esse assunto de feridas é incrível. A gente poderia tirar várias dúvidas aqui. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo, tá? Algum recadinho, deixa uma mensagem, responde alguma dúvida, que a gente vai... A gente pode fazer uma outra entrevista, tirando as suas dúvidas aqui. Mas eu queria mandar um beijo para a Letícia, que vai fazer aniversário no dia 21 de janeiro. Então, está bem pertinho, hein, Letícia? Parabéns para você, 15 anos. Um beijo também para o Adonis. E, gente, eu prometi falar. Então, eu vou falar. O doutor Charles é o meu tio, né? O meu tio que me viu crescer e que me viu transformar. Estou aqui em São Paulo por causa dele. Então, ele é o culpado de tudo. Foi quem investiu em mim, quem cuidou de mim também, junto com a minha família. Então, para mim, eu tenho muito orgulho, de verdade, de estar aqui falando isso para vocês. Ele investiu nos meus estudos e, para mim, é uma honra saber que eu... Fui abraçada pela toda a minha família. Nunca deixei de ser abraçada pela família. E eu acho que essa... Nem deixada. E, assim, eu estou muito feliz em poder entrevistar hoje o meu tio como um profissional, né? E estar aqui hoje como uma profissional falando sobre isso. Então, para você que acompanha o meu trabalho e para você que é uma mulher trans, gente, graças a Deus eu sou uma abençoada porque eu tenho uma família que me abraçou bastante. Eu espero que a sua família também faça isso com você que está me assistindo agora, sendo uma mulher ou um homem trans. Tio, obrigada. Te amo. Agora, imagina. Ela falou que eu investi no estudo dela e agora eu estou sendo entrevistada por uma profissional maravilhosa como ela. Isso também me dá muito orgulho. Obrigada. Obrigada, tio. Valeu a pena tudo, né? É. Valeu tudo a pena. Sigam ele nas redes sociais. Qual o Insta? Um beijo, Tava. Meu Insta, doutorcharles Albuquerque. E feridasforadacaixa também. Feridasforadacaixa.com.br Não, feridasforadacaixa.com.br É só escrever no Google que vai direto para lá. Exatamente. Então, e corram, viu? Porque as vagas, elas se acabam rapidinho porque ele não dá aula para todo mundo não, gente. As aulas são limitadas ali porque ele quer dar atenção para todo mundo. Não é isso? É isso mesmo. Acabe todo mundo. Coração. Obrigado. Tchau, gente. Me sigam também. Tchau, pessoal. ArrobaLisaGombesReporta. Tchau. Tchau.